Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Bind of Eyes aqui, Afterbirth, jogando aí com o Judas, é isso mesmo produção? Caracas, gosto muito do Judas, hein? Sorry boys, meu Deus, começa aí com o coração, o que é muito louco, e aqui nós temos, essa run vai até o coração, Serpent Kiss, cara, Serpent Kiss é bem forte, eu tô achando bem estranho esse início de run, pra ser sincero, é, eu nunca peguei um início de run tão forte como esse, que é muito louco, bem insano, cara, nós temos duas pedras marcadas, é isso mesmo produção? É isso mesmo, é isso mesmo, calma aí que eu preciso de, de uma bomba, vamos dar uma olhada aqui nessa sala, pra ver se a gente acha alguma coisa, daqui dropa a bomba, 25 anos de curso pra nada, né Willismar, motherfucker, pô, e essas pedras marcadas aqui, vou te falar que, que me deixam tanto quanto chateado, Gemini, 4.0 de damage up, ai, 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 me deixa em paz, sai fora, imundiça, vai fião, morre lixo, vem bebê do demônio, Isso aqui é um feto, ou é um aranha? Não sei, galera, comenta aí, me lembro disso, ok, me deu um look up, e me deu também aí, range up, eu poderia ter feito, sabe o que? Ter pego ali a nossa, a nossa bateria, seria bem legal, bem legal, bem legal, realmente, nigga, realmente, nigga, Tá bom Olha essa carinha de Serpent Kiss, mano, é deliciosa, a vida é mais bela com Serpent Kiss, apesar de não ter dropado nenhum coração, uau, eu vou te falar que eu dei uma cagada, trevá os eles ali, hein, vou te falar que eu fiquei realmente assustado Mas como a vida é bela, tá tudo certo Que? Mano, é uns bangs que, vou te contar, velho, é unbelievable Calma aí Olha lá, coraçãozinho fantasma Esses caras aqui a gente só ignora e foca onde tá saindo o spawn, meu Deus Beleza, o cara se matou ali, o que é muito bom Tô ficando nervólseros Beleza Ok, Star Credit, very nice, entra aqui rapidão Tudo aqui tá zerado, daqui eu vou tentar rolar Pegue isso aqui, More Options Que é muito bom, More Options é um dos melhores itens do jogo, recomendo fortemente, inclusive Que você sempre, sempre o pegue Claro que aqui não tinha muito o que fazer, eu vou aproveitar, inclusive, e já fazer a boa Little Larva Meu Deus do céu, cara E esses itens aqui a gente só ignora, né? Porque... Motherfucker Que itenzinho, ruinzinho, hein? Bom, aqui vai todo mundo, hoje é dia 27 do 6 Hoje teve o jogo do Brasil Todo mundo insano, todo mundo super contente O Brasil ganhou 2x0 E que péssimas atuações da seleção, hein, cara? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Tá faltando um pouco de brilhantismo Não sei se vocês vão concordar, mas eu ando sentindo isso fortemente Ok Range Lockup Vou pegar isso aqui, por quê? Porque falta um livro pra gente virar o Book Worn E o Book Worn, ele... Nos dá, eventualmente, o dobro de cheers, né? Você solta duas lágrimas ao invés de uma Se eu não me engano, chance de uma em seis Então, vale bastante a pena Vale bastante a pena Pô, então, seleção brasileira tá faltando um pouquinho de brilhantismo Você pega aí jogadores extremamente consagrados Como, por exemplo, Neymar Mano, Neymar E o cara não tá tendo boas partidas Por algum motivo que eu particularmente não entendo Claramente ele tá sendo fortemente marcado Eu não entendo nada do futebol, tá? É o que eu vejo, galera É o que eu vejo Claramente o cara tá sendo fortemente marcado Mas, de um modo geral Vou te falar que... Que é isso aí, mano O cara não tá tão bem quanto deveria estar Ainda tá faltando Sabe o que é? Ainda tá faltando Ah, Willis, mas o cara passou por... Por uma cirurgia agora há pouco E pai, por umas ideias Claro, realmente Né? Mas... Sei lá, mano Não sei Tô botando muita fé, velho Se bem que a Alemanha perdeu pra Coreia O Motherfucker, né? Então... Essa copa tá insana Beleza? O cara ali dropou o Fur A gente tá com 10.77 de damage Holy shit, boys De damage a gente tá bem... Tá bem servido Sério, produção De damage a gente tá muito bem servido E a sala dourada do Elismar Whatever Tá bem tranquilo em relação à sala dourada A gente tá bem 73% de chance de impacto Eu imagino que... Que a gente vai conseguir um pacto, sim E a parte interessante É que eu tenho o coração vermelho Então um pacto dá pra gente... O quê? Um pacto dá pra gente pegar aí com... Sério, produção Um pacto dá pra gente pegar com... Uau Ai! Com o coração vermelho Poderia tocar no item? Poderia Mas a gente vai perder algum tempo Então eu vou deixar pra lá Poderia perder também Um coraçãozinho negro ali Pra poder... Nossa, esse inimigo aqui é muito chato, hein? Será que você não morreu imundo? Morra! Então, cara As atuações eu tô achando bem patéticas Assim O problema na real, galera Eu não sei se vocês notam isso Tenho certeza que já notou na real É que se você pegar as grandes potências do futebol Eram pessoas que já tinham ali algum tipo de... De correlação com o futebol de fato E os outros times que estão bem na Copa São países que vêm investindo fortemente no futebol Porque dá retorno financeiro E aí o Brasil Sempre 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 Cara A gente vai sair mais uma vez sem sala dourada, hein? Eu pego um baita item que é o The More Options E não uso Porque eu não tô achando as salas douradas Mas tudo bem Vamos nessa Beleza? The Foolish Tá bom E aí os times O que eles estão notando agora? Por exemplo, os Estados Unidos Os Estados Unidos notou que investir em futebol É algo extremamente rentável, né? Então Os caras estão investindo muito bem E... E o futebol nos Estados Unidos tá crescendo muito O que isso vai impactar? Hoje não Mas daqui a... Cara, na próxima Copa do Mundo Eu tenho certeza E você pode gravar do que eu tô falando aqui agora Próxima Copa do Mundo Os Estados Unidos vai ser uma das grandes potências Eu tenho certeza nisso E os outros grandes países Eles estão fazendo a mesma coisa Os caras estão investindo dinheiro, né? Porque por muito tempo O Brasil Ele foi muito forte Porque a gente tinha Aquele futebol de... Aquela peladona e tal E todo mundo jogava E o pai põe nas ideias Que isso? Ah, really, nigga Really, nigga Eu nem pra... Sorry Me roubei Eu nem pra acertar o cara Peraí, ó Posso fazer isso aqui Que eu vou ficar com o meu coração negro Ai Eu vi o tiro vindo em mim Holy shit Ah Eu vou pegar Na real O jogo me deu a oportunidade Eu vou deixar pra lá Pega isso aqui mesmo The Fool Ele pode ser interessante Em algum outro momento E é isso aí Então os países agora Principalmente os países desenvolvidos Eles estão Cara Fortemente focados Em fazer o futebol Virar uma grande potência No que se diz Respeito a esporte Dentro dos seus próprios países E aí Aquele futebol Que a gente tem Aquele futebol de rua Ele simplesmente Já não é mais bom o suficiente É... Talvez ele até seja Talvez ele até seja Porque Cara Quantos jogadores Da seleção brasileira Tá no Brasil? Sabe? 5%? 5% se muito 5% Caracas Eu odeio essa sala Eu odeio qualquer sala Que... Meu Deus do céu Eu não vou ficar com Blank Card Até que poderia ser Uma boa estratégia Mas... Sei lá Blank Card Não 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 Então boa parte Dos jogadores Que estão na seleção brasileira São jogadores Que jogam fora Então a partir disso aí Talvez a gente até Tenha alguma coisa Mas a mão de obra Ela tá sendo 100% sugada Como tudo aquilo Que é bom do nosso país Por outros países Então... Sei lá, cara Note que eu tô um pouco alterado O nome disso é Álcool e drogas Tudo bem Alright Alright Então é isso, cara Eu tô vendo que investimento Em tecnologia E apoio ao esporte Daqui a pouco Vai vencer aquilo Que a gente tem de melhor Calma aí Ai Vai vencer aquilo Que a gente tem de melhor Que é O futebol Correndo nas nossas veias E que seria aquilo Que a gente deveria mais Se orgulhar Cara, eu tenho muita chave Então eu vou entrar aqui Pô, aquela bomba ali De 500 centavos Ela é divertida Não quer dizer que ela seja boa Morre Foda-se Vou entrar essa sala Logo e vazar Sério, produção Meu Deus O céu Corre, Berg Infamy É relativamente tranquilo Não vou falar que é um boss Difícil não Porque não é Tá, tá, tá Easy peasy Limon's quiz 36% de chance de impacto Temos ali 3 look up Eu acho que esse look up Não impacta Na chance de impacto Mas de modo geral A gente até tinha alguma sorte ali De pouco adiantou Falou o lixo Falou o lixo Então é isso, cara Eu tô sentindo Que tá faltando Alguma coisa, velho Brasil só pegou Timeco até agora Mas a Sérvia Os caras eram rápidos E fortes E tava vendo muito bem Sérvia, mano Agora que a gente vai começar A pegar, por exemplo México E times que estão realmente fortes Ah, sei lá, cara Tenho medo, boys Mas é foda, cara Porque eu me sinto mal De verdade, gente Eu vejo o jogo do Brasil E eu fico torcendo Pra seleção contrária E aí é mó chato Assim, velho Eu tô vendo que tá Todo mundo tão empenhado E grita E faz barulho Pra caralho E eu, caralho, mano Por que que eu tô Torcendo pra Sérvia Motherf... Motherfucker Por que que eu sou assim? Eu sou um lixo, mano Ih Ih, jão Run way, you motherfucker Nossa, outra sala Que eu faço questão de ir embora Faço questão de simplesmente vazar As salas estão muito grandes, velho Tipo, não tá Não tá compensando ficar nelas Consegue notar? A demora que é pra poder limpar Essa sala aqui, por exemplo É o tipo de sala que não compensa Essa aqui, às vezes, ainda dá rock Vamos ver Beleza, essa sala aqui a gente tem que limpar O cara já tá ali no... O cara já tava ali no espinho Que é muito bom Isaac! Cara, eu tenho que ir até o coração, né? Não é só até aqui Ah, eu tô com a The Fool Então dá pra gente dar um... Uma roubadinha ali no item do Rush Do Boss Rush Que vai ser muito bom Mais uma vez eu tô saindo Sem sala dourada do andar Não acho que é um grande problema Ai, morre o imundo Cara, eu não vi a sombra Vocês viram a sombra? Tem uma pedra marcada aqui Vamos ver aqui, rapidinho Nego ban Nego ban entre o sucesso e a lama Olha, eu posso dar uma explorada trevosa pra cá? Não acho que seja interessante Mas eu vou arriscar, galera Essa sala aqui não compensa fazer isso Sinceramente, não compensa Tô sem bomba O que pode ser um problema Tá, não demorou pra gente achar a sala dourada O que pra gente foi excelente Beleza Aqui fui pro limbo Caracas Fast bombs Tá bom Tá bom Tá bem O que eu queria, não Queria polifemos, obviamente Mas isso aqui já me serve Ah, a gente só tem um problema gigante, galera Que agora eu vou ter que... Ah, na verdade não, né? Ah, eu tenho fast bombs, então Whatever Essa sala aqui foi limpa Próxima sala eu não limpei Vamos nessa Um baú dentro de um baú E dentro do baú tem um papel em branco Sorte nível Willis Brother Vamos nessa Caracas, velho Eu prometo que eu não gravo mais vídeos bíblicos Eu não sei o que vocês queiram Ah... Tá, a gente tem uma sala Bem difícil, galera Nossa senhora Caminhos completamente bizonhos, né? Vamos entrar aqui Eu tô voltando pro início Motherfucker Cara, eu... Tá de sacanagem com a minha cara Eu vou torcer Sério, produção? Por que eu entrei aqui, velho? É que tava na cara que não era o caminho Vamos entrar cá, filhão Tem que ser pra cá, velho Tem que ser pra cá Não há outro jeito Tem que ser aqui Vai, filhão Vai, filhão Aí... Aí... Aí é a sorte nível Willis Mar mesmo Não tem jeito Subindo, velho Nossa, eu não sei como eu não levei dano ali Só sei que eu não levei Nego drama Beleza? É engraçado Eu achava que o... Bastante dinheiro ali O que é muito bom Eu achava que quando os caras ficavam... Como aí? Willis Card Que é bem o whatever também Eu achava que quando os caras ficavam em Poison e morriam Eles dropavam 100% os corações negros, né? Não é assim que funciona a parada Eu acho que quando eles ficam em Poison, eles tem... Religa Eles tem chance de dropar o bagulho Não é 100% das vezes, na verdade Zero bombas Se eu tivesse bomba, eu faria a boa Com certeza eu sairia explodindo... Explodindo tudo isso aqui Ok Dois tiros e a gente mata o cara Tô bem tranquilo em relação a Life E em relação a System Eu quis levar esse dano Não foi uma boa estratégia Eu queria testar Isso aqui não foi... Não foi por querer Ai, cara Que demora Esse livro do Demon Rode me The Lovers Sério? Olha Agora eu vou te falar que eu comecei a ficar um pouquinho assustado Devido a quantidade de coração que eu consegui perder Tudo bem Bomb won Olha o Negodrama O cara é fera, mano Salvando aí a Run Salvando a Run Que? Eu jurei que era dos meus, mano Motherfucker Pô, eu deveria Pra ser sincero Nessa sala ter vazado, galera Eu deveria estar lutando isso aqui Tá bom Opa Duas salas que a gente vai conseguir limpar rapidamente Que é nice Isso aqui é uma sala fácil Eu vou lutar Isso aqui é uma sala demorada Eu vou fugir Por que que não abriu aqui? Eu acho que aqui vai ter um semi-boss, galera Eu vou Perder um pouco da nossa run Do tempo da nossa run Só pra gente poder dar uma olhada Mas eu acho que quando é semi-boss A gente não consegue explodir a sala Quê? Tá bom Ok A vida tem dessas Chutar ali pro Negodrama Aí tá de Trololol, né, cara? Capaz que eu vou ficar aqui nessa sala É, na verdade é bem capaz Na verdade é bem capaz Que eu tô sem bomba Worth Era o que eu tava precisando Mano, ficar sem bombinhas Não me diga Mentirinha Eu tô de mim Tô nem pra dropar uma bomba Ok Fechamos o boss Bomb 2 Tenho 3 corações Eu acredito ser mais do que o suficiente Pra poder fazer a boa Morre o seu imundo Cara, eu não vou nem utilizar isso aqui Porque eu tô vendo que vai dar merda Dois tiros A gente mata Mata cada olho Isso aí Ai, cara Eu já vi que Ai Esse mano aqui vai me dar um problema gigante Ah Em speedrun Eu acho que não é interessante pegá-lo, tá? Ele faz com que você perca muito tempo É interessante porque ele mata as salas E pai põe nas ideias Opa, Negodama Ai, eu dou valor, cara Mas você tá vendo? Tanto que ele é enrolado Morre Sissi Longlass Nice Por sério que eu vou ter que matar isso aqui? Vai nos corações mesmo Que? Cara viva ainda Mas Tá bom Não foi lá Grandes runs Não tava na minha melhor condição Mental Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Hoje eu tentei falar sobre Um investimento melhor do que A pré-disposição Pra você ser bom em alguma coisa Mas a vida tem dessas Eu espero que vocês tenham curtido mesmo Beijo, abraço, aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acredita nele Tchau, tchau